Olá pessoal, aqui estou com uma Canon IP4300, eu vou estar mostrando os procedimentos, aqui ela está dizendo que não consegue identificar o nível de tinta, né? Essa máquina aqui está com o kitbook instalado, está tudo certinho aí funcionando. E aqui pelo PC, como vocês podem ver, está dizendo que não é possível detectar o nível de tinta, né? Então, você dá um OK. Ela está dizendo aqui, um cartucho já esteve vazio, você dá sim. Sim novamente. E aqui é um ponto importante que muita gente esquece, que é segurar o botão retomar, por menos 5 segundos, né? Então, lá na impressora, você segura esse botão aqui, vou retomar ao cancelar, vou com essa folhinha. Vamos segurar ela aqui. E ela já volta aqui a identificar, né? Aqui ela está dizendo que a impressora está online, como você pode ver, e você pode mandar os procedimentos aí, né? Ela estabiliza ali a lâmpada. Vou mandar aqui uma verificação dos jatos. Aí, ó. E já voltou a imprimir, né? Está certinho aqui, ó. Verifica aqui, ó, os jatos. Ela tem que sair assim, ó. Uma falha ou outra pode ocorrer, né? Às vezes. Mas aqui, ó, sai a impressão bem certinha. Então, está feito aqui. A maioria desses erros aí é só ler o que está escrito na mensagem, né? E seguir o procedimento. O que o pessoal se bate aí é nesse botão resumo, né? Então, o seu erro do... No caso, não é nenhum erro. É um... É o sensor de tinta, né? O sensor do nível. Então, isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. E se você tem interesse em estar adquirindo algum produto para a sua Canon, nós temos à venda os Kitbook Ink, os cartuchos recarregáveis e as tintas específicas para a Canon. Lembrando de utilizar sempre a tinta certa. No caso da Canon, o cartucho preto grosso utiliza a tinta pigmentada e o preto fino utiliza a tinta corante. Assim é o padrão original, né? Então, não esquecer disso aí. Que é para fazer funcionar a impressora certinha, né? A nossa loja virtual para estar adquirindo esses produtos é www.sulink.com.br E nosso e-mail para contato, suporte técnico é support.sulink.com.br Ou alguma dúvida aí sobre venda dos produtos é vendas.sulink.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho